Tchau, tchau. Onde ela tá? Ai, caramba, deixa eu sentar, viu? Vou sentar porque tô um pouco cansado. Tô ansioso pra ver ela. Calma, coração, calma, calma, calma. Deixa eu mandar mensagem de novo pra saber onde ela tá. Onde você está? Ah, cheguei. Cheguei, cadê ele? Caramba. Tá tudo bem? Oi, senta aqui, vamos conversar um pouquinho? Obrigada, gostoso dia, né? Nossa, maravilhoso. O que você achou desse ambiente aqui? Eu achei ótimo, por isso que eu sugeri. Porque eu sabia que aqui ia ser um lugar gostoso. Bastante verde, né? Eu gosto. Muito bom, muito bom, excelente. Tô admirando você, você é muito linda. Obrigada. Mas mãe, me fala, me fala sobre você um pouquinho. Deixa eu te conhecer mais. O que você quer saber, meu? Você trabalha com o quê? Ó, e-mail é tanta beleza, não tô conseguindo nem falar de nada. Ah, meu, você é linda. Vai ficar difícil a gente conversar desse jeito, viu? Vai ficar bem difícil. Meu, você é muito linda. Olha que coisa linda. Homem do céu, calma. Gente. Ó, você já tá invadindo meu espaço. Deixa eu te dar um abraço, vai. Não, é sério. Você já tá invadindo meu espaço. Você tá cheirosa, sabia, meu? Eu acho que não foi uma boa ter vindo aqui hoje, sabe? Você não tá se segurando. Poxa vida. Primeiro encontro, pelo amor de Deus. Ah, olha que linda. Ó, você já tá tocando. Deixa eu te abraçar, vai. Você já tá tocando. Abraço. Você já tá tocando demais, já. Só um abraço. Ai, que saco. Isso, só um abraço. Não, para, 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 para. Ah, não. Assim não. Então eu vou embora, porque não tá dando certo. Não, não, tá bom, tá bom, então. É melhor não. Não vai dar mais nada. Então, por favor. Vou te respeitar. Por favor. Vou te respeitar. Seu louco, sem noção. Para com isso. Eu falei pra você não tocar em mim. Que saco, cara. Vou embora. Desculpa, desculpa. Calma, volta aqui. Ah, já sei, tive uma ideia. Olha o vaso dela aqui. Ela esqueceu aqui, mano. Calma aí. Ela não vai esquecer de mim nunca mais. Deixa eu plantar isso aqui. Ela vai voltar pra buscar. Deixa eu plantar. Deixa eu ver se tem alguém olhando. Não tem ninguém vendo. Perfeito. Agora. Cadê a água? Isso. Ajeita aqui, ajeita aqui. Ótimo. Perfeito. Deixa eu agilizar. Agora deixa eu regar um pouquinho. Pra quando ela vir buscar já tá no jeito. Ela vai voltar pra pegar o vaso dela. Sabe de uma coisa? Eu quero ver daqui duas semanas. Quando começar a nascer essa plantinha aqui. Me aguarde. E agora? Meu Deus. E agora? Um brotinho. Eu sabia. Eu sabia. Eu percebi pela impetuosidade. Eu não me planejei. Eu não queria. A gente não conversou. Aliás. Eu nunca conversou. Eu vim quando eu era mais nova. Ai meu Deus. E agora? Oito loucos anos de estudo. Agora que as coisas iam começar a fazer sentido. E aí agora eu me vejo responsável por um brotinho. Será que eu vou ter condições de proporcionar água, adubo, luz, até música clássica? E agora? E agora? E agora? O que que eu vou fazer? Se bem que... Agora... Será que isso seria tão ruim assim? Dizem que esses brotinhos deixam a nossa vida muito mais feliz. Que eles alegram o nosso dia. Já imaginou? Se fica uma pontinha pequena, média, gigante, que nem uma árvore. Eu vou morrer e ele vai ficar. Mas como é que vai ser? Se quem plantou se abnega de cultivar? Alguns pesquisadores levaram 21 fêmeas de apodas aloprados e seus ovos. E fizeram uma descoberta aterrorizante para quem não se sacrificaria por seus filhos. Uma semana após seus ovos eclodirem, as mamães desses pequenos anfíbios que se parecem com minhocas, tinham perdido cerca de um sétimo de seu peso corporal. Sendo o equivalente a uma humana perder aproximadamente 11 quilos de massa corporal. Mas o que causou essa perda de peso? Seria a pressão de botar ovos? Ou a pressão social para voltar ao seu peso de antes? Certamente que não. Os cientistas pesquisadores encontraram a sua massa corporal que faltava dentro do estômago dos filhotes. Mas por mais bizarro que pareça, esses filhotes não comem todo o corpo da mãe. Em vez disso, eles se alimentam das camadas externas da pele de sua mãe. Acontece que as células desta camada da pele estão cheias de óleos e gorduras que são altamente nutritivas para ajudarem seus bebês a se desenvolverem. Nesse frenesia alimentar, que dura apenas alguns minutos, os filhotes arrancam consideráveis pedaços de sua pele e os devoram. Em apenas dois dias, a pele das mamães Gominofiona se recupera totalmente e logo estará pronta para um novo banquete. Isso ajuda os filhotes a se desenvolverem em uma velocidade meteórica. Alguns pesquisadores registraram que esses filhotes atingem 86% do seu peso em apenas 20 dias de vida. E embora possa parecer que oferecer sua própria pele como comida seja terrivelmente doloroso, essa atividade não machuca as mães. Essa espécie de anfíbio produz uma camada espessa de tecido gorduroso, especialmente para ofertar a seus filhotes. O que é isso? O que é isso? Pedro só dormiu agora, 3 horas da manhã. O que é isso? O que é isso? Que gostoso Finalmente, três horas da manhã As más línguas são engraçadas, né? Elas romantizam demais a maternidade Ah, quando bater uns dois anos vai dormir a noite toda Aham, o Pedro está com cinco anos E já tem cinco anos que eu não sei o que é dormir uma noite inteira Ou então o discurso é assim Ai, ai Aproveita enquanto ele está dormindo e dorme um pouco Minha filha, quem que vai fazer a janta? Quem que vai pagar o próximo boleto de luz? Alguém tem que trabalhar nesse carro E não só isso, né? Eu também tenho que pensar em faculdade Eu tenho que pensar em pagar a conta Arrumar um preço para ser bem protegida A gente também quer que seja super eficiente Que eu proporcione um ambiente agradável Estou com o cartão, um beijo na boca Mas sem ter que ficar dando explicação de que eu não quero um pai do meu filho Porque ele tem Ele só não quis assumir Aliás, que mania feia de ficar falando mulher Mãe solteira Desde quando ser mãe solteira é um estado civil? Até porque tem muita mulher casada Que tem que fazer tudo sozinha Inclusive cuidar dos filhos Graças a Deus Por isso que quando sobra um dinheirinho eu tomo meu vinhozinho mesmo Me julguem De vez em quando Quando a minha amiga está de bom humor Eu pego o beijo para passar umas horinhas Eu até me arrisco a paqueirar Paqueir, né? A verdade é que eu sempre penso em fazer alguma coisa para mim De alguma maneira São três horas da manhã Eu estou morto descansada à dor Mas eu mereço um banho depois de um dia tão difícil E dar com as birras A essa altura do meu jornado É o mesmo que procurar terapia Na verdade quem está boida para surtar sou eu Agora eu deixei Ai meu Deus, sabe-se lá que horas O que eu estou conseguindo dormir hoje? Vamos abrir! Todas as mães conhecem o cansaço derivado da privação de sono Graças ao choro incansável de seus filhos recém-nascidos A natureza de alguma forma Confia na resiliência de algumas fêmeas mamíferas E lhes atribui esta missão As fêmeas golfinho, nariz e garrafa Ao darem luz a seus filhotes Percebem que estes não dormem por pelo menos um mês Por conta disso As mamães precisam se manter alerta para protegê-los E também não dormem por pelo menos um mês Um estudo feito concluiu que os olhos da mãe Ficam por pelo menos 99,6% do tempo Durante os dois primeiros meses de vida Já entre os seres humanos O maior tempo que alguém conseguiu ficar sem dormir Foi por 11 dias No entanto, mais que 3 dias em privação de sono Sua vida já pode estar em risco Pesquisadores acreditam que este estranho comportamento Permita que estes mamíferos aquáticos Subam constantemente a superfície para respirar E isso permita o seu rápido desenvolvimento O fato de ficar nadando constantemente E o intenso estado de alerta Mantém mamãe e bebê protegidos De potenciais predadores Além de ajudar os filhotes A manter a temperatura corporal Antes que consigam acumular alguma camada de gordura Para se manterem aquecidos Se expor a um cansaço sem fim Com certeza é um grande sacrifício para uma mãe fazer Mas os golfinhos nariz de garrafa não param por aí Eles até mesmo podem ajudar a criar filhotes de outras espécies Em 2014, pesquisadores encontraram uma mamãe golfinho Cuidando de seu próprio filhote E de um golfinho cabeça de melão adotado Que ficou com ela por mais de 3 anos Essa adoção entre espécies é ainda mais interessante Pois uma mamãe golfinho cuida de apenas um filhote por vez Ou essa mamãe golfinho adora ser mãe Ou ela odeia dormir Tá bom então Tá bom, obrigada pela minha fé Eu vou preencher e ver a sua mãe, tá? Que oportunidade toque essa, viu? Vou preencher o cadastro Eu já não sei da primeira fase Tomara, que eu consiga Mas eu tô precisando de qualquer estabilidade que seja Nome Bruna Menezes Contos anos, 30 Tem filho Com quem tem que os filhos? Uma creche Caso o filho adoeça, quem pode buscar? Eu vou pedir pra sair mais cedo 100% de bateria Tem disponibilidade para horas extras de manujada e viagens em nome da empresa? Ué, não me falaram sobre isso Descrição da vaga Profissional competente, comprometido e responsável Trabalho home office, escala 6 por 1 Poxa, que miséria é essa? Home office eu vou passar o dia inteiro trabalhando? Jornada de 12 horas de trabalho? O que é isso, gente? Eu tenho filho Com eventuais necessidades de viagens e horas extras em nome da empresa? O que é isso, cara? Salário de 1.200 reais e ajuda de curso para curso de línguas? Então coloca a língua da garganta Empresa não concede vale a refeição, alimentação e auxílio creche Mas que merda é essa, gente? Daqui já dá pra ver a cultura organizacional dessa empresa Que diz que promove a inclusão Menos das mães, né? Afinal de contas nós já somos 11, aliás, mais de 11 milhões de mães solos Só aqui no Brasil 64% dessas mulheres estão abaixo da linha da pobreza É óbvio 1.200 reais cuidando de uma criança sozinha sem apoio do governo Será que dá pra pagar aluguel, água, luz, uma internet, um transporte, uma alimentação? Já era Vou ter que vender o meu copinho mesmo Mas como? Quem vai cuidar do meu filho? A creche? Não vai dar, a gente trabalha à noite Muito bem Que eu roubo Não tem nada do que reclamar, sabe? Porque fica pior quando a mulher é negra 64% das mães abaixo da linha da pobreza São mulheres negras 39% das mulheres que chefiam a casa Não tem nenhuma rede de apoio Pai não é rede de apoio Vamos deixar isso claro Porque eles que fizeram, né? É responsabilidade Bom, acha que pode crescer na empresa sendo mãe Aí tá de brincadeira Se eu já tenho que limpar a casa sozinha Tenho que cuidar de uma criança sozinha Eu não vou dar conta de um trabalho? Estão duvidando muito mesmo da minha competência Afinal de contas eu sou mãe Eu nasci pra ser multitarefas Engraçado que antigamente as mulheres e mães eram vistas como escravas Hoje a gente recebe o nome de guerreira Isso é muito legal Quer saber? 79% dessas 11 milhões Mais de 11 milhões Começaram a empreender Principalmente depois da pandemia Em que perderam seus trabalhos E as creches freixaram Pastel, coxinha, geladinho, bombom, trufa Vendeu corpinho Tem algumas que buscaram cada um no seu caminho E aí o empreendedorismo cresceu Diante da minha cultura Eu vou mandar essa empresa para as corpuias E vou fazer o meu próprio copo Se você prestar atenção na natureza Você vai ver que ela nos ensina a agir Por exemplo, você sabe como os bebês águia aprendem a voar? A mamãe águia empurra seus filhotes para a beira do ninho A mamãe águia sabe que a emoção de voar começa com medo de cair O ninho fica colocado no lugar mais alto de uma montanha Abaixo, somente o abismo e o ar para sustentar as asas dos filhotes A mamãe águia pensa E se justamente agora isso não funcionar? Mas apesar do medo A águia sabe que esse é o momento exato de empurrar os seus filhotes Sua missão está prestes a se completar Resta somente a tarefa final O empurrão A águia se enche de coragem Enquanto os filhotes não descobrirem suas asas Não haverá propósito para sua vida Enquanto eles não aprenderem a voar Não compreenderão o privilégio que é nascer águia O empurrão é o melhor presente que ela poderia oferecer aos seus filhotes É o seu supremo ato de amor Então, ela empurra um a um para o abismo O meu irmão está aqui A gente está procurando a peça de portadora Como ele cresceu Aquele brotinho, pequenininho Quantos denúncios eu tive que fazer Quer saber? Eu acho que eu sempre fui uma leoa Uma ursa Uma mãe coruja Valeu cada certeza Valeu cada decisão de abnegação Eu deixei o pai omisso no chinelo Me formei Trabalhei Viajei História para contar esse menino tem Agidor principalmente Mas passamos juntos Semana é isso A mãe natureza não poderia ser mais sábia Ela quis empoderar o feminino A gente que nutre A gente que acolhe A gente que dá polo A gente que briga Mata leão E não é um só por dia não São muito mais O dia que eu fiz Dentro do seu possível Faça o seu melhor Mas não se cobra muito não Não se cobra porque a vida é uma só No final das contas A gente cria aquelas coisinhas gostosas Quando eles crescem Eles esquecem da gente Mas aí Você pode ter a sua certeza Que você fez um excelente trabalho Assim como eu fiz Seis anos estudando Para se chamar doutor Então antes de você ir embora Eu queria que você fosse Levar uma última mensagem E se você quiser Pode se levantar E comigo verão cantar Será que você consegue parar Ou respirar E entender que você não precisa Se preocupar Então você pode dizer Seja você É uma inspiração Se você está gostando Ou você breve Uma pergunta que não é guerra É sim missão Pela gente que te descreve Você é vencedora Como o verão Tá todo dia Se notar No clima Todo dia Isso é Dedicação Pela gente que te descreve O amor dos sentimentos Tô na vida Isso é A emoção Pela gente que te descreve Se não fosse amor Como estaria lá Boa Por a dedicação Só imperfeita Seja você O que quiser Seja você Seja você o que quiser 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 Seja você o que quiser